Se você gosta de filme bom, esse filme não é pra você. Porque esse filme é ótimo! Pra quem tem estômago fraco, não pode ver esse filme. E se você não entendeu o final desse filme, ou as teorias e mensagens subliminares que o filme nos impõe, assista esse vídeo que eu vou te contar. Hello, amigos! Tudo bem com você? Meu nome é Hernandes Castellamari e hoje vamos falar sobre o poço. Existem três tipos de pessoas. As de cima, as de baixo e as que caem. E é com essa frase super metafórica que a gente inicia o vídeo de hoje. Nesse vídeo eu separei algumas frases que o filme nos coloca e, se a gente parar pra pensar, é um ponto de reflexão exclusivamente social. Um quesito de solidariedade. Seria solidariedade a palavra do filme? Vou ressaltar que essa análise é pra quem já assistiu o filme, já viu todos esses vídeos aí de críticas do filme. Eu estou aqui para falar sobre as frases pontuais do filme. Pra quem não assistiu, a ideia do filme é em uma prisão. Vamos lá, vamos com calma pra gente imaginar. Uma prisão é em um prédio. No topo do prédio existe o pessoal que faz a comida. Quando a comida fica pronta, é colocada em uma bandeja, que no caso é uma mesa, e essa mesa desce nesse edifício. Lembra que a gente está no edifício, né? Então a bandeja desce nesse edifício. A cada momento que a bandeja vai descendo, ela para em um andar. Em cada andar tem duas pessoas. Então, ó, várias coisas aí. Um prédio, em cima faz a comida. A comida está pronta? Ela desce os andares. Cada andar, duas pessoas. O andar de número um, quando a comida chega, as pessoas comem. O dois, também. Ou seja, é feito um banquete, uma mesa gigantesca de comida. E essa mesa desce e vai comendo quem quer. E é isso. Temos o nosso filme. E esses andares são numerados. Então a gente tem do um até o que a gente conhece, duzentos. Só que a gente descobre que não é bem assim. Essa organização do prédio. E conforme o filme vai passando, a gente entra em contato com o nosso protagonista, Go-Ren. Esse personagem, ele é muito interessante. Tem várias camadas. Ou seja, no início ele é uma pessoa e a gente acompanha a transformação. E lá no final do filme, eu mesmo, pelo que a gente já conhece de Jesus, né? Das imagens e tudo mais. Eu achei o Go-Ren super parecido com Jesus. E esse filme estabelece tantas camadas atrás de camadas e mais camadas. Que a gente fica perdido. E às vezes a gente não entende. E é bom a gente traçar esses panoramas. Pra tentar entender e compreender a organização do filme. Como ele se comporta. E a mensagem desse filme é muito forte. Sem contar os momentos que a gente fica com a espinha arrepiada. Porque é muito agoniante ver uma pessoa que está prestes a comer uma perna humana. Gente, se vocês também se sentem agoniados, me contem aqui nos comentários. Quem tem estômago fraco, não dá conta de ver esse filme. Porque o filme é cheio de gore, de sangue. Por que eu estou falando desse filme? O filme traz uma mensagem social muito importante. No passado, existia uma frase muito marcante. Que era a seguinte. Os de cima sobem. E os de baixo descem. E esse filme está aí pra provar que essa frase foi desconstruída. Por quê? Na narrativa do filme, nós descobrimos que existe uma prisão. E a forma com que as pessoas se alimentam é uma espécie de elevador que desce até, sabe, sei lá, Deus onde. O filme é uma extensão da nossa realidade enquanto seres humanos vivendo em uma sociedade. Chato, né? Quando entra essa parte de sociologia e sociedade e cultura, as pessoas costumam não gostar disso. Isso é o que tem de mais maravilhoso nesse filme. Porque, gente, a pessoa colocar assuntos filosóficos em um filme de terror e que ainda por cima o filme é bom, é muito difícil. E se você gosta de filmes de terror, de filme, se inscreva no canal, me dê um like que isso me ajuda muito. O diferencial é que a cada mês as pessoas mudam de lugar. É injetado um gás e as pessoas respiram, formem e acordam em um novo andar. Realmente, parece que explicando assim não dá muito pra entender, até porque de todas as críticas que eu vi, eu só fui realmente entender quando eu vi o filme. Existem três tipos de pessoas. As de cima, de baixo e as que caem. Essa frase é um resumo do filme. O que vamos comer? É óbvio. Há sobras do pessoal lá de cima. Se todos comessem só o necessário, a comida chegaria para os andares inferiores. Essa frase também resume muito o filme. Por quê? A comida sai do andar zero, que é o primeiro andar. E desce. Vai descendo. A gente vai comendo, vai descendo, vai comendo, vai descendo, vai comendo e vai descendo. Um grande homem vicioso será um grande exemplo de vício. E um rico não generoso será um avarento mendigo. Pois o possuidor das riquezas não é feliz ao possuí-las. Gente, as mensagens por trás dessas frases, pra quem é um ser pensante, toca no fundo do nosso coração. Esse filme é uma ótima ferramenta de entretenimento, justamente pelos elementos de terror, alegorias, de suspense, gore pra quem gosta. Mas há mensagem por trás dessas frases. Esse filme é um grande experimento social. E quando eu falo em experimento social, eu não tô dizendo que o filme é chato. Gente, por favor, quando a gente fala sobre a sociedade, olha o nosso contexto. A gente tá vivendo uma pandemia. A gente tá vivendo em uma sociedade egoísta. Quem tem mais quer sempre mais. Quem tem menos também quer mais. Isso fica muito bem retratado quando o nosso goreng, que faz uma simbologia também com Jesus, e o velhinho trimagase, que é uma espécie de alegoria de Deus, o consumo excessivo leva à desigualdade. E que, por si só, leva o ser humano ao seu limite. Esse filme trata de preconceito, intolerância, violência, terror, suspense, gore. Tem alívios cômicos. Principalmente, comida. E quando a gente entende a real mensagem do filme, torno da solidariedade. Ele estabelece um paradoxo. A intenção dos dois personagens é muito boa. Em descer até o último andar, levar comida para o pessoal lá de baixo. Só que a realização desse plano não é boa, porque estabelece violência. As pessoas, quando passam do andar cinquenta, elas não estão comendo mais. Então, quando você não tem comida, você tem violência. Estabelece-se, então, nova linha de raciocínio. Os fins justificam os meios. E aí, tem uma mensagem também, que precisa ser levada até o fundo das profundezas, é uma panacota. Inclusive, canal Experiência Culinária, já vamos pensar em uma realização de uma panacota. Gente, panacota, para quem não sabe, é um doce maravilhoso. E ele tem que ser levado até o último andar. O doce esteja intacto. Então, essa é a mensagem que o pessoal da administração precisa receber. Eles encontram um filho perdido, que no caso é a filha, da mulher louca lá que está matando todo mundo. Quando eles encontram, um ato de compaixão é feito. E eles dão essa panacota para a menininha comer. A menininha come. Nesse momento, o personagem do Goren, ele tem o seu contratempo. E ele percebe que a mensagem não é a panacota, e sim a menina. E por que que é a menina? Crianças, gente, nesses filmes, as crianças, elas têm esse ar, né? A pureza. Um símbolo de esperança. Vibes, jogos, vorazes. Então, eu quero saber de você, se você concorda ou discorda. O velho é Deus? Se você gostou desse vídeo, com essas frases e essas teorias, eu peguei poucas frases, mas eu andei vendo outras várias. Se vocês gostaram, deixe seu comentário. Você viu outras que eu poderia ter falado aqui? Para quem quiser me seguir no Instagram, o link está aqui embaixo. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!